Música Tamo chegando na balada, olha só nossa condição Aqui é só moleque brabo, do naipe classe a verdadeiros monstrão Nós fechamos o camarote, fazemos chuva de xandom As mais top da balada, se liga que os cara é bom Tá chapada de absolutie, e ela quer colar com os pica Ela quer conhecer a mansão, ela quer dar rolê na minha captiva Ou então quando amanhecer, eu vou te levar pra marina De lá nós pega o iate, vai pras águas cristalina Elas tão louca, tão doca, nós tá tipo mega sena Na moral, pra gostar e xandom, só pras moleque tá no esquema O bonde é brabo, aqui a firma é forte Famoso e conhecido como o rei do camarote Famoso e conhecido como o rei do camarote Elas tão louca, tão doida, nós chega e rouba Você só não pode se apaixonar, que nós já tá cheio de problema O bonde é brabo, aqui a firma é forte Famoso e conhecido como o rei do camarote Famoso e conhecido como o rei do camarote Estamos chegando na balada, olha só nossa condição Aqui é só moleque brabo, do naipi classe a verdadeiros monstrão Nós fechamos o camarote, fazemos chuva de xandom As mais top da balada, se liga que os cara é bom Tá chapada de absolutê, e ela quer colar com os pica Ela quer conhecer a mansão, ela quer dar rolê na minha captiva Ou então quando amanhecer, eu vou te levar pra marina De lá nós pega o iate, vai pras águas cristalina Elas tão louca, tão doca, nós tá tipo mega sena Gasson, na moral, pra gostar e xandom Só pras moleque tá no esquema O bonde é brabo, aqui a firma é forte Famoso e conhecido como o rei do camarote Famoso e conhecido como o rei do camarote Elas tão louca, tão doida, nós chega e rouba Cê só não pode se apaixonar, que nós já tá cheio de problema O bonde é brabo, aqui a firma é forte Famoso e conhecido como o rei do camarote Famoso e conhecido como o rei do camarote E ai, agora eu vou te levar pra cá E ai, agora eu vou te levar pra cá E nós estamos fazendo pra cá